Música Hoje faremos uma jornada pelo universo das letras, da cultura e da arte. Através das câmeras da TV Alerj, vamos emergir na riqueza da literatura com uma eminência no panorama literário fluminense, cuja influência e dedicação às artes transcendem fronteiras e inspiram gerações. Figura de destaque, uma mente brilhante, líder e inspiradora. Ela é Márcia Peçanha, presidente da Academia Fluminense de Letras. Olá Márcia, que alegria te receber virtualmente aqui nos estúdios da TV Alerj, você que personifica a essência das palavras e da eloquência. É um prazer ser convidada para participar desse programa da TV Alerj, porque realmente as academias precisam muito fazer essa divulgação, e por isso o nosso contentamento e a nossa alegria por nós termos recebido esse convite. Somos muito gratos a você, Cláudia Cataldi. Falei gratos por ter todos os membros da academia, da qual você também faz parte, é uma ilustre representante da nossa Academia Fluminense de Letras. Todos ficaram muito contentes com essa entrevista. E por isso eu acredito que tudo sairá da melhor forma possível entre nós, nesse diálogo que é cultural. O presidente, muito obrigada pelas suas doces palavras, quero dizer que é uma alegria e um orgulho muito grande, uma responsabilidade maior ainda, fazer parte desse grupo, desses 95 baluartes do saber. Justamente porque a senhora é uma mulher cujo compromisso com as letras e a cultura ressoa não apenas em Niterói, mas também além de suas fronteiras, na medida que além de presidir a Academia Fluminense de Letras, também preside a Federação das Academias de Letras do Estado do Rio, a Falerge, e também é a governadora do Distrito 8 da Federação Internacional do Elos, da Comunidade Lusíada. Como que a senhora faz para conjugar todas essas atividades? Olha, sendo presidente da Academia Fluminense de Letras, e a Academia Fluminense de Letras até é ligada à Falerge, ela preside a Falerge, então nós temos contato com as academias municipais de todo o Estado do Rio, de todas que nós temos tido contato, que atualmente a gente tem um contato mais ou menos com mais 23 a 25, que participam conosco em encontros, que são os encontros da Falerge, que nós fazemos quatro vezes ao ano, então são as jornadas que nós chamamos culturais. Então facilita um pouco, porque também a Academia Fluminense, sendo a academia oficial, por assim dizer, do Estado, nós temos membros de vários municípios, então nós temos a Academia de Campos, Volta Redonda, Friburgo, Macaé, então isso enriquece e faz com que haja uma convergência dessas pessoas para a nossa academia, que o doutor Valdemir chama da naucapitânia, não é a célula mater de todas essas outras. Então, por isso que tem sido possível conciliar, embora às vezes tenhamos certos atropelos, mas como dizia Drummond, as pedras do caminho existem, nós podemos saltá-las com a nossa cooperação, com a nossa solidariedade, e é isso que temos tentado fazer. E aí o que poderia ser pesado torna-se leve com a colaboração, com a contribuição dos outros. Por isso eu tenho dado conta, não sei até quando, mas enquanto houver esperança, força de vontade, e pessoas como você, que hoje abre as portas para que a gente divulgue o nosso trabalho, nós vamos conseguindo, aos poucos, fazer com que a nossa academia, que tem no eslogan perasta, quer dizer, para o alto, nós consigamos sempre vencer e sempre nos colocar acima do meio comum e fazendo com que prevaleça a cultura e também prevaleçam as letras de nosso país. Você tem dado conta com maestria, né? E aqui você sabe que a LERJ tem muita estima e carinho pela Academia Fluminense de Letras, tanto que promulgou a lei de número 7.588, de 17 de maio de 2017, onde a Assembleia a reconhece como a Academia de Letras oficial do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui pesquisar aqui na casa e o texto diz assim, a Academia Fluminense de Letras, fundada em 1917 e formalmente instituída pela lei estadual de número 2.162, barra 27, ou seja, de 7 de novembro de 1927, fica reconhecida como a Academia de Letras oficial do Estado do Rio de Janeiro, assinada pelo ex-governador Luiz Fernando Pesão, que conquistem, só perdem longevidade para a Academia Brasileira de Letras, que foi fundada em 10 de novembro de 1896, 31 anos antes. E coincide também que o aniversário da Academia Brasileira é também em julho, e da nossa academia também em julho, só que no dia 22 de julho. E essa lei que a tornou como a Academia Oficial também do Estado foi promulgada depois pelo então deputado Valdeque Carneiro, que é membro da nossa academia, que é membro da nossa academia e também pelo Conte. Então, eles levaram a alerje e ela então começou a ser considerada da Academia Oficial do Estado do Rio. Isso porque, quando houve a fusão e depois a separação, a Guanabara ficou só como a cidade, não é isso? E a Academia Fluminense, ela abrange todo o Estado, por isso ela é a Academia Oficial do Estado do Rio, e motivo de alegria para todos nós. E somos gratos, evidentemente, às pessoas que colaboraram para que ela tivesse essa titulação. É isso aí. É, presidente. Inclusive, a Academia Brasileira de Letras, ela é a guardiã da língua lusitana no solo brasileiro, sendo a responsável, parece que a única responsável, pelo que deve ou não ser mudado no português do Brasil. Quem otorgou à Academia Brasileira de Letras essa atribuição? Ou seja, existe alguma consulta que ela, a ABL, faça, por exemplo, para a AFL, quer dizer, a Academia Fluminense de Letras, no que tange a inclusão de novos vocábulos na língua? Porque esse é um assunto sensível, né? Foram incluídas, recentemente, algumas palavras que eu, por exemplo, acharia menos importantes por serem menos usadas que outras. Vamos lá, exemplo, as últimas, eu me lembro de cabeça, azeitólogo, bibliosmia, que é o ato de cheirar livros, né? Pouque, que é um prato de arroz comum no Havaí. Enquanto todo esse vocabulário de jogos que a garotada usa ficou, aparentemente, de fora. A Academia Fluminense de Letras, ela poderia ou pode sugerir alguma inclusão? Olha, até então, não havia, assim, oficialmente, nenhuma forma de fazer essa inclusão, não é? Porque a Academia Brasileira de Letras, até por ser a mais antiga, e ser, como você falou, a guardiã. Atualmente, nós temos tido um contato, assim, mais próximo com a Academia Brasileira de Letras, primeiro porque o Marco Luquezzi, que foi até presidente recente da Academia Brasileira de Letras, ele é da Academia Fluminense. E também, nós temos tido, por intermédio até da Falerd, que nós tivemos um encontro lá em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, nós tivemos contato com membros da Academia Brasileira de Letras, inclusive com o Ricardo Cavalier, que foi meu colega na UF. Então, ficou também decidido que agora as outras, as academias que fizeram parte desse congresso, que foram as Academias Estaduais, eu fui convidada por presidir a Academia Fluminense de Letras, então, a Academia Brasileira abriu até um link, agora no Cedicó, uma aba, para que todas essas academias estaduais que participaram do congresso possam estar inseridas, possam estar acolhidas pela Academia Brasileira de Letras. Então, haverá um intercâmbio mais direto. E aí, sim, eu acredito que a gente possa, num diálogo mais próximo, fazer determinadas sugestões. E agora, como você falou, várias palavras que foram acrescidas, algumas até nós nem achamos, como você já falou, tão importantes, mas foram colocadas assim e agora já são oficiais. Mas a gente vai procurar, porque eu acho sempre bom ouvir as outras instituições, e a Academia Brasileira de Letras agora também, ela está bem mais, assim, inclusiva, não é? Nós tivemos a entrada da Fernanda Montenegro, do Gilberto Gil, então, isso mostra que do... Que era a máquina, é isso? O índio, o indígena, não é? Por quê? Então, está mostrando que a nossa cultura realmente é diversa. Então, a Academia, reconhecendo o valor e o mérito dessas pessoas, a Academia está também acolhendo, mostrando que o saber é importante em todas as regiões, não é? Porque estamos atendendo também acadêmicos que vêm de outros espaços, mas que têm uma capacidade, que têm mérito, e por isso merecem estar na Academia. Mas é isso, a gente vai sempre tentar agora esse contato maior. Que coisa boa, assim, vai haver uma maior participação da AFL, nada mais justo, não é? Conta um pouco agora para nós sobre o Elos Clube Internacional da Comunidade Lusíada, que teve o seu apogeu lá na década de 70. Conta um pouquinho para nós. Sim, o Elos Clube Internacional, ele foi criado em 1959, justamente por um brasileiro que foi lá em São Paulo. E a partir daí foram criados outros segmentos do Elos. Então, todos os países que falam, os nove países que falam a língua portuguesa, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, e por aí vai, os nove países que falam a língua portuguesa, então o Elos tenta abarcar todos esses países que falam a língua portuguesa, justamente porque a língua, como já dizia Fernando Pessoa, nossa pátria é a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa, ela faz essa junção nesses países que falam a língua portuguesa. E há também, que não é país, mas Macau, onde é forte também a presença da língua portuguesa. Então, nós temos Elos. Na China, né, presidente? Quer dizer, um país é o mais distante do Brasil. No Brasil, mas desde que tem a língua portuguesa, então nós temos os Elos espalhados por esses países. E aqui no Brasil, nós temos em São Paulo, nós temos em Londrina, nós temos aqui em Niterói, nós temos no Paraná, que eu já falei, e em Visconde do Rio Branco, que é Minas. Então, cada região tem, como tem no Rótago, o que a gente chama governadora dos distritos, no caso, são dos Elos locais. Recentemente, a Matilde Caroni, que é também da Academia Fluminense de Letras, ela foi eleita a presidente do Elos Internacional, que tanto pode ser daqui, como de Portugal, como de qualquer um desses espaços citados. E eu fiquei como a governadora do Distrito 8. Então, a governadora do Distrito 8 abrange aqui a região do Estado do Rio, Petrópolis, Teresópolis, Niterói, Campos e outros, adjacências. E outros distritos abrangem outras localidades. Então, por isso, existe também essa hierarquia. Há um presidente internacional, com uma diretoria internacional, há a governadoria, que é de acordo com o Estado, a região, e tem os Elos locais. E a gente tem aqui o Elos de Niterói, que eu presidi, e atualmente está sendo presidido pela Sara Rodrigues. E nós, enquanto Elos, a gente tem toda uma filosofia, tem uma oração elista, que é de unir todos esses países. Em todas as sessões, a gente faz a leitura dessa oração elista, que é para unir os povos, por uma filosofia humanista também. A gente tem o credo elista. E temos publicações do Elos em várias antologias. Então, a gente quer realmente difundir a língua portuguesa. Por isso, a gente sempre homenageia Camões, Fernando Pessoa, fazemos concursos com esses vultos, com essas personagens, porque é uma forma de divulgar a nossa língua. A última flor do laço, inculta e bela, como já dizia o Bilac. Então, é isso. Então, o Elos, e nós trabalhamos assim, irmanados, sempre um Elos buscando contato com o outro, daí o nome Elos, e chamamos uns aos outros de companheiros elistas. O termo usado é esse, companheiros elistas. E pregando, assim, essa união. E o Elos tem também o Elos Infanto Juvenil, que foi, assim, um desejo de vários, porque todas essas instituições, se nós não começarmos a semear, a plantar, nós sofremos a ação do tempo. Então, nós precisamos dar continuidade. Então, são convidados os jovens, e nós criamos aqui em Niterói também o Elos Infanto Juvenil. E nós já temos, desse Elos Infanto Juvenil, mais ou menos 15 jovens nessa faixa. E do Elos Adulto, aqui em Niterói, nós temos 70 membros. Então, é bastante forte o movimento. Claro que é diferente da academia, porque na academia nós temos os patronos, o Elos não tem, você é da academia, sabe disso, e a academia tem uma abrangência maior no sentido cultural, porque tem todo um histórico, assim, muito mais abrangente. Mas o Elos também tem toda essa importância e toda essa visibilidade. Aí consigo também ficar como governadora do Elos, até que conto bastante com o auxílio da Matilde, que é a presidente internacional, e também, como faço parte da academia, então a academia fluminense, ela abre, assim, as portas, abre os horizontes, para que a gente possa abraçar essas outras instituições congêneres. Isso aí. Presidente, saudando a presidente Matilde e a confreira na Academia Fluminense de Letras, eu estou encantada de ver a complementariedade desse trabalho do Elos com a Academia Fluminense de Letras, por todas essas convergências que a senhora citou, e mais que tudo, estou encantada de perceber esse lado onde a juventude está sendo convidada e absorvida, já com 15 membros aí, essa novidade que o nosso programa traz, inclusive aproveitando aqui o espaço das câmeras, da TV, para convidar os jovens, não só fluminenses, mas de todos os estados que queiram se afiliar, porque é uma instituição com tanta tradição, uma instituição motivada e movida por tão bons preceitos, né? Então fica aí o nosso convite. Queria falar um pouco agora sobre a sua gestão à frente da Academia Fluminense de Letras. Quais foram as implementações no seu trabalho? O que a senhora trouxe de novidade? A gestão do ex-presidente, eternamente presidente, querido, Valdemir de Bragança, a quem nós aproveitamos juntamente com a Matilde, e todos os outros imortais, para novamente mandar um forte abraço e o nosso carinho. Então, a Academia Fluminense de Letras, ela, como eu falei, você também deve saber muito bem, ela tem 50 cadeiras que são da classe de letras, 15 da classe de belas artes, 15 da parte de ciências, e 15 de ciências sociais. Então, num total de 95 membros. E aí, essa complexidade também de saberes, de conhecimentos, porque tem ciências, ciências sociais, e, em geral, ciências sociais são mais jornalistas. Ciências, nós temos médicos e outras profissões afins. E belas artes. Temos músicos como a Magda Belotti, que é até do teatro municipal, e outras que fazem parte também de belas artes. Tem uma fotografia, que é o Antônio Machado, o presidente da Associação de Fotografia. Então, temos fotografia, temos poesia, a parte de belas artes, a música, o canto. E o que nós temos feito? Nas nossas reuniões, nas poças que têm sido feitas, nós sempre inserimos um momento litero-musical para justamente dar visibilidade a essas pessoas. E, nessa nova gestão, passado o período da pandemia, nós tivemos que dar conta de um plano de fomento que foi feito ainda na gestão do doutor Valdemir, com a Secretaria Municipal de Cultura, e com, na época, a Giovana Victor, que era do planejamento. Então, foi um momento assim em que foi feito, foi firmado esse contrato. E, a partir desse convênio, como veio a pandemia, ficou uma parte de recesso. Aí tivemos que retornar. Aí, com isso, o que eu consegui fazer? Conseguimos fazer concurso de fotografia para jovens e adultos e o concurso de fotografia Belezas Naturais de Niterói, porque aí mostrava a beleza de Niterói, de nossas praias, para os jovens, para os adultos. Foram as construções históricas e arquitetônicas de Niterói, quer dizer, tudo colocando Niterói num apogeu, assim, para mostrar a nossa cidade. Fizemos concurso de contos, de poesias, aí, como título, para os alunos. Nós colocamos o título Minha Escola, Meu Futuro, porque aí os alunos da rede pública ou da rede privada poderiam falar a respeito de seus projetos futuros e para o adulto. O título foi A Importância da Academia Fluminense de Letras na cidade de Niterói, para a cidade de Niterói. E esses concursos tiveram depois exposições, não é, das fotos, que foi lá na Sociedade Fluminense, e os contos foram premiados, como, dessa vez, nós tivemos esse plano de fomento, então, quem chegou no primeiro lugar recebeu R$ 1.200, quem teve no segundo lugar R$ 600, e o terceiro lugar R$ 300. Então, praticamente, foi a primeira vez que nós conseguimos remunerar, por assim dizer, premiar de uma forma também, não é, com espécie, os desvencedores, porque a nossa academia, ela não tem ela não tem fins lucrativos, como não tem fins lucrativos, tudo o que entra é justamente para fazer frente a essas despesas. Então, a gente faz também um agradecimento à Secretaria de Cultura, que foi, assim, a ponte para que esse plano de fomento fosse realizado. Aí, compramos também um mobiliário, cadeiras novas, você foi lá outro dia, pode perceber. Tivemos, durante um período, uma bibliotecária que ajudou a arrumar a biblioteca, e aí, alguns livros raros que foram encontrados. Nós fizemos uma exposição com os livros raros, e agora, é claro, a gente precisa dar continuidade a tudo isso. Uma outra coisa importante que aconteceu é que, como no período da pandemia e também por questões de saúde, também, de envelhecimento, nós tivemos perdas, muitas perdas, na academia. e agora, para preencher essas vagas, nós, primeiro, fizemos o que nós chamamos de painel da saudade, é uma homenagem aos que faleceram, porque é dessa forma que você mantém a imortalidade, a dita imortalidade acadêmica. Então, conseguimos agora... A memória e a gratidão também, não é, presidente? A todos os imortais, os confrades e confreiras que não estão mais fisicamente entre nós. mas eles ficam perpetuados na nossa memória afetiva e na história da academia. Conseguimos dar posse, em 2023, a 11 acadêmicos, olha que coisa boa, 11 acadêmicos, e justamente tentando trazer alguém de campus, alguém de Volta Redonda, alguém de Friburgo, de Petrópolis, e também tentando é evidente, de acordo com a qualidade, não é, com o conhecimento, nós estamos também, como é que se diz assim, com o ingresso de jovens acadêmicos. Tomou posse agora a Amanda, a mais jovem, com 30 anos, mas é uma pessoa que tem mestrado em letras, está fazendo doutorado em literatura, tem até uma editora, tem vários livros infantis publicados e a da Câmara Setorial de Cultura. Eu até brinquei, a mulher de 30 anos, no romance de Balzac, era chamada de Balzaciana, hoje, 30 anos, está na flor da idade. Então, porque eu acho que também a academia, principalmente a fluminense, que tem toda essa pujança, é acolher, não é, jovens que são talentosos, precisamos também valorizar os jovens talentos. E ficamos muito contentes com o ingresso da Amanda e esperamos que ela vá contribuir bastante conosco. Saudando a Amanda também, já dentre tantos outros imortais, confrades e confreiras, presidente, eu lhe convido para nós irmos para o nosso breve intervalo, que nós voltamos já. e a você eu convido para que fique conosco nessa conversa inspiradora. É rapidinho.